Pra você, as batalhas que merecem replay ficam na cabeça, mas agora a gente vai mandar pra nossa lista de salves aqui, que também merece replay, porque é o seguinte, mano, a gente tá aqui pra ser pessoas boas, entendeu? Com coração bom e que faça bem no momento oportuno. Por isso que o primeiro salve aqui que eu vou mandar, ó, é pro Bruno. Satisfação, meu mano. Tamo junto aqui, ó, no swing do pagodão, tipo bole, bole, bole. Vamos que vamos aqui, depois do Bruno, o salve vai ser direto da Nicole. Tá louco, velho? Rima é a nossa fonte, nunca acaba a nossa sede. Por isso que o terceiro salve aqui vai ser direto da Lucy Neide. Então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas elaborado. Satisfação. Até a próxima, é nóis. Tá ligado que cê é um cabaço? Rima, agora eu faço no compasso. Hoje eu tô tipo o Will Smith e você vai perder, o maluco tá putaço. Olha que fita, sabe? Olhei para o céu e de repente a água fez a visão ficatuba. Boa, meu parceiro, cê fala que a garoa te atrapalha, só que camisa 10 e maté na chuva. Cala aqui, agora eu vou falando, vou nem tá à toa. Então basta que cê é com esse tapa de Will Smith, que eu vou voltar com o soco do rock malboa. Mano, cê falou que eu tô invertendo as palavras. Eu posso inverter, posso fazer qualquer fita que a gente aqui nunca trava. Sabe por que a gente nunca trava? Porque da rima eu pago o preço. Eu parei de inverter as palavras e começo a inverter MC do avesso. O avesso é a contradição. Tá ligado que eu vou te explicar no outro, é uma parada, é essa a lição. Cê falou que quando você chegar eles abaixar a arma e levantar a mão. Da hora legal, eu entendi, é o policial abordando o ladrão. O avesso é o policial, já sei que te ensinou isso. Calma, calma, calma. Aê, hoje já era, hoje esses emisivam com a puta que pariu. A velha não tô te entendendo, cê brotou cropped, mas não reagiu. Nossa, mas porra, que que é isso? Tá ligado? Vou mandando, honrando o compromisso. Você até falou uma maneira. Tá ligado, olha só que fita. Gozando com um bom dos outros. É o passo que vergonha pra mídia. Goz, 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 goz O prato te mata e te esplita Ainda tô tranquilo, tu faz um mil quilo Eu não sou iniciante, você nem me ataca Mas não tá sacado, porque tá rimando com o atacante Tá ligado que agora arruma brisa É o atacado, o atacante, o cara que só rima na defensiva Massa, cara tua cansa, não tá querendo nada Por isso que faz isso é o cuzão Mas se arrumado, se acha o atacante Sem mais nem gostei, se já teve a contusão Ei, cê tá ligado que eu não sou Lucas Carlos Só que minha reina é uma bomba Toma, cara, eu chute lá do Roberto Carlos Eu não caminho, tenho um sapatinho Eu vou ver o Ronaldinho lá no Barcelona Eu te deixo caladinho, sei dar um soquinho Se eu usar a mão do Maratona Ei, você vai passar a mão Eu tô de parapão Com o Neymar, eu não jogo na primeira Mas eu sou jogador de final Eu não jogo na primeira Eu vou cair Eu pensei aqui que só faltou vocês tirar ou empolpar Saber quem ia botar a cara, quem queria me enfrentar Uma conta pra decidir qual dos dois ia rimar Se podia vir os dois, que mesmo assim eu ia pintar Eu não sei Pode ir pra Que mesmo assim eu ia pisar Só que eu vou fazer minha rima Não vou propagar dieta porque eu sou disciplina Mas se precisar eu faço chacina Mentira, eu sou pintar de loja E eu vou virado pra cima E tá lá aquele roco? Aí, aí, aí Na minha frente você sai O que é assim? O que é o meu jute? Tch, Tch, J, repite o bota e gostou Só que nessa tá com o gol Por isso que cê sabe que o prado te amassou Você tá com o gol porque cê entrou no verão Enquanto cê tá com o gol cê vê que nós não tá com o gol A rima boa eu garanto Cê tá ligado que eu faço rima fina disciplina E eu vou exalando o pistário dos foros A dor que cê tem na coluna Eu tenho insônia Nas cidadinhas estão debaixo dos olhos A rima boa eu garanto Tá ligado não, meu truto Os melhores jogadores não entram em campo Como eu já disse Que se foda, mano, eu garanto Até porque as estrelas mais valiosas Só as que brilham no banco Os melhores jogadores cê diz que não são os que entram em campo Os piores jogadores que eu vejo Só aqueles que não saem do banco Os piores são aqueles que ficam falando E o pior tipo de comentarista é o que não joga e só fica comentando O melhor jogador é o que tá no banco E fica alegria com quem tá em campo Cê tá ligado por isso mesmo que eu chego no show Até porque eu comemoro quando a bola bate na rede mesmo Se não fiz o gol Então O cara no banco comemora quando sai o gol Eu tenho vários parceiros que tá no banco E tá pulando no meu show Então você fica ligeira, a plateia também faz isso e não é crime Então se o grito é tá Eu tenho um milhão de pessoas no time Um milhão de pessoas nesse time Cê não entendeu, mano, agora eu garanto Mas cê ficou sem espaço A posse de bola é minha, eu que dominei o campo Um milhão de pessoas nesse time Cê sabe que agora é o espanco Mas o que adianta se você diminuir Todos que sentam no banco Mas pra você é revida real Pra mim é um vi, pra nós só controla Cê tá ligado que sua rima nós já ignora Mais ofensiva e mais consistente Nem sempre tá posse de bola O inovador é quem se destaca Repara na taca do guardiola Tá falando de uma pra você é um passeio não Cê tá com nó, fica triste Cê sabe que cê não resiste Johnny MC ensinando o tropeio Como é que se troca no beat Cê falta uma fase, mas bora, bora Cê tenta com nó, mas sabia que cê cai Paulista com disposição Esse Paulista não é do gueto Eu já enfrentei vários Tem o Guri, tem o Prado, o Maganho e o Barreto Por isso que é melhor se assistir Tem o Guri, tem o JP Só que eu sou o Eneli Tá achando o beat Tudo bem porque cê é um farsante Olha como ele faz esse flow Acho melhor devolver ele pro Cândido Tá ligado que eu acabo contigo Que que tem? Se eu pegar o flow, meu amigo Tá ligado que o Johnny chega no freestyle e já te amassa É do bonde do Thor Então come o bico na bunda e vai pra sua casa Isso que é foda, cuzão Isso que cê fala, mas você se prepara Você quer dar um chute na minha bunda Eu quero dar uma bica na sua cara Mas não vou te desligar, não tem problema Sabe por que cê usa Botox Que que tem com o cliente, é o do grunge É o rei do tanque, famoso xerox É o rei do tanque, famoso xerox Mano, eu rimo aqui é amanhã Pergunta pro Jaya, ele tá ligado O pai, matacola, ativa o xarincã É uma coisa muito louca Tá ligado que cê tá? O que? Ah, cheira meu saco Ah, sacola aí, vai se fuder, vai se fuder Pergunta pro Jaya Porque se eu perguntar pra tu não sabe responder Tá de brincadeira, eu jogo o tênis Cheira esse saco preto e enrugado Faça o favor, lambe meu pênis Sabe que agora não precisaria, Moçakai Esse saco preto e enrugado Pra quem não cheirou, tá sabendo demais Mano, não fica com ciúme não Mano, não fica com ciúme não Mano, não fica com ciúme não Ele já cheirou meu saco Mas você mora no meu coração Meu bigode não é de encogador O meu bigode é por amor Foi mal, não, vai ela é um tio, tá de brincadeira No Rio de Janeiro, cê quer falar de assassinato, favela Por que cê não pega porra do seu estado E fala sobre a mulher e se fala pra vela Ele ficou sem graça Provou que ele é sapo Perdeu a rima Por que lembrou do meu saco O que não então sabe que vai ter que matar a taxa Não sei se cê me entendeu Mano, isso que eu digo O PTK é o perigo em pessoa O Duto compra as coisas com perigo Eu compra as coisas com perigo, mano Na real, que vendo pra ele Eu não ando com a quicha, eu não beijo a taxa Então na real, não se espelhe Tá se achando true Mas mano, agora você é pop Pode vir, Chris O Smith mantinha a presença, mano Que eu sou rock, então Você não entendeu Eu não ganhei o Grêmio E você que perdeu No caminho que eu te tenho Eu te tenho labirinto Você se perdeu Você não compreendeu Mano, no fim você se fudeu Porque o crime tava duro na escola O perigo é quem empreendeu Eu tô sorrindo Você trabalha para um cachorro Mano, que tipo que ganhou um Grêmio latino Acho que você não entendeu Meu mano Cabe se derra até que tá subindo Irmã, me vou Ah, eu não vou parar Tô subindo E pra quem morder o cachorro Acho que cê não tá entendendo Se eu não ganhar um Grêmio latino Nós vai ganhar morteno Eu lanço o álbum Eu sigo na linha Tu ganhou o Grêmio mordendo Eu lanço o álbum O nome chama Carroquinha Esse é o momento Tu pode ganhar um Grêmio, mano Mas você vai tá lá dentro Mas eu lanço o álbum Em seguida pro Brasil Estourado nas favelas É a fuga do câmbio A gente sabia a razão Porque se vai brotar Já tem vinte de cão Tem vinte de cão Tu pega a visão Sabe, eu sou cria Você fugiu da favela, meu mano Eu te peguei na operação Eu sou cria Pega a visão na camando Sabe, é bondi e companhia Você tá sem companhia Sabe, meu mano Eu tô com a autografia Sem bondi e companhia Eu não quero a Patrícia Eu tô com meu faixa Do tipo do NicePF Que se junta nem a Interpol acha Você pode até me entender Mas eu podia te dizer Junta o FBI e Sia Que o Dudu não vai encontrar Vai perder Pega a visão, meu mano Sabe o que eu faço A rima na roda O FBI achou o Dudu Lá no Twitter Ptk até foda Eu não quero avisar com você Pelo tweet Falou, meu mano Eu tô no ES Lá da geral que eu te faço convite Falaram pra eles Que eu tava na extra Eu tava no Estados Unidos Com o gays Eles falaram Ptk é foda Falaram Que merda Eu sei que é feito Por um segundo Mostrando que até alguém Com um defeito Podia ser o melhor do mundo Até alguém com defeito Tipo o Messi autista Que pode ser até terceiro estágio Só que eu sou tipo Ronaldo com a perna Quebrado Zagueiro Não pega Eu sou ágil Nada a ver mano Tá ligado O verso Agora sabe Que autógrafo é o rublico Então me chame Carnavarro Eu tenho farro De zagueiro Eu sou único Você não entendeu Meu mano Porque agora Você é freguês Único zagueiro Que foi o melhor do mundo Com bola de ouro Em 2006 Único zagueiro Que foi o melhor Independente do que aconteça Ele ganhou a copa Só que eu sou Zidane Você nunca peita Não bate cabeça Você é dupla da Juventus Só que eu sou do Milan Por isso que seu ataque Só tem falha Você pode ser até canavarro Só que hoje Você perde nessa batalha Eu não perco na batalha Só que da Band Você é um dantesco Na verdade Eu sou o mano Que tá matando O cara que se acha o crespo Você não entendeu Mano Agora você bota sua face Eu sou o Pirro Você não faria o gol Na final Se não fosse meu passe O que você acha que faz arte Sabe o que eu achei engraçado Agora aqui será seu fim Quando foi no RJ Você tem cima de mim E você falou que até meu irmão do Aquela é feia Hoje eu pronto e vamos pra representar nessa aldeia Sabe o que eu acho engraçado? Hoje eu vou ter que ir Tá cuspindo do prato que seu amigo comeu E você pode ser um dantesco 3, 2, 1 E você falou que veio do RJ Você sabe que agora eu já vim de bater Ele está em cima lá Você não pegou Mas acho que você não veio PSP Ah, calma E agora eu vou explicar, mas a partir de agora é vagabundo Vamos assinar o prato que ele comeu, nós não posso ver quem diz Vamos antes para o passar do mundo Realmente eu menti, vocês vão me entender Porque eu sou MC Eu falei que ele estava com o estrito no prato e se comeu Realmente você se perdeu Eu menti nessa história, até porque quem me comeu você fui eu 3, 2, 1, Riva! Eu não tenho chama, eu já te falei Eu não tenho uma dada, eu sou a gente queira O que você tem é deve, eu tenho e é muito maior Parabéns, mais uma rima de putaria pra você estar à toa Você acha que vai ganhar agora com essa rima boa A carinhão vai tirar um baliza, toma na terra, essa é a doa Tô com o gilão pra te ensinar, com quantos pão você não vai jogar uma carona Achei interessante, muito rimando, hoje vado nesse estende É porque eu acho engraçado, rimando não arranca Só um mochila mesmo pra aguentar essa porra Eu tenho essa pretende, eu tenho adequação Eu tenho que o lugar que você não viu, não achou a localização É sintético e eu trago a síntese da equação A síntese da equação é o X da questão O que você encontra no sinal é só sua frustração Eu te divido em pedaços, tá na frente do bigão Contra mim você é o simples número em maturação É o que eu sou, você aguenta o coração Toma quem vai passar praça, aqui acho que não Nesse filme não é corra, nesse filme você corre E segura a puta da faca, é o primeiro que morre É o primeiro que morre, mas sua faca tá cega E por esse motivo você é só infeliz Só um mochila na sapente e o tesouro da matriz Eu sou do X a questão, eu sou a questão do X A questão do X é uma cruz da cruzada A questão do JP é que ele não rima nada Você quer falar que você é a questão do X É sobre todas as questões que eu deixo o X Você mesmo fez, só que pra mim Você não fez nada, eu sou o tesouro lapidado De dentro da quebrada, tem o X da minha mão No meu corpo e na minha palma Só se chão, vida que é tão, você é só o X do Nava Eu sou o X do Nava, que geral quer encontrar Aquele que o pirata se cansa de procurar Você quer ser igual a mim, por isso você tá errado Já que você quer ser um de cirurgia, eu te deixo enterrado Deixa enterrado, tá somado e aliado Sete palmas, eu posso ir pra Sete palmas Porque eu tava procurando errado Porque eu não sou tesouro pedido Só tesouro contrato Se for um contrato, aquele que vive com a mamãe acomodado Mas não é isso, isso eu não me identifico O tesouro que se representa é só o Kiko E aí quebrada, muito boa tarde Quem tá falando aqui é a TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas É o seguinte, você já viu alguma batalha que você quis ver de novo E aí quando terminou você pôs de novo E depois de novo, e depois de novo Batalhas que merecem replay É isso meu mano, hoje a gente vai falar sobre isso As rimas que mereciam replay Se você cola com nós aqui todo dia, eu agradeço Já desceu seu like, eu sei Se não desceu, por favor, ajuda nós aí Fortalece Se vocês quiserem receber um salve A gente manda um salve pra vocês no final do vídeo É só você deixar seu nome aqui nos comentários E acompanhar todo dia Que aqui tem vídeo todo dia E pode ser que a gente mande um salve pra você nos próximos Muito obrigado Ian Mãe